Não vai ter nenhum artista se queixando Que o Ministério da Cultura votou muito poderoso Ele votou com duas leis Aldir Blanc E ele votou com a lei Paulo Gustavo Que coloca no Ministério 15 bilhões de reais Nós vamos votar para mim e a minha família, meu mesmo E nós vamos fazer um sujeitinho E nós vamos comer uma sátia de piqueira Com uma outra urna passada na salinha E tomar uma porra de uma feta enjurada Quero o Ministério fazer política de cultura É a maior quantidade de dinheiro na história da cultura nesse país A ser executada pelo Ministério da Cultura E esse dinheiro está sendo distribuído Dentro dos seis mil municípios que se inscreveram E os estados Portanto, eu quero dizer para vocês Que eu ouço dizer que daqui a alguns dias Não vai ter nenhum artista se queixando De falta de recurso Para que esse país tenha atividade cultural Em todos os quadrantes do nosso território É uma abóbora Não vai ter nenhum artista se inscreveram